E agora, diante dessa mensagem tão clara, tão direta, para cada um de nós, veja só como que o inimigo é sujo. E com isso eu já vou para a parte final já. Veja só como o inimigo é sujo. Olha o paradigma que eu vou traçar com vocês aqui para falar sobre a verdade. Já que ele leu o Daniel falando que a verdade seria jogada por terra e isso ia prosperar, e Deus fala que a verdade, nós deveríamos conhecê-la para que ela pudesse nos libertar. Olha o detalhe. Está todo mundo ligado aqui? Porque o que eu vou dizer agora, se você não ficar ligado, você não vai entender. Olha só. Deus enviou Jesus aqui, certo? O diabo enviou a besta. Jesus foi ferido de morte na cruz. Ok? A besta foi golpeada de morte. Jesus ressuscitou. A ferida mortal da besta seria curada. A besta seria ressuscitada também. Um dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus. E Apocalipse 13 fala que quando a ferida mortal da besta for totalmente curada, toda a terra se maravilhará diante da besta. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte. O ponto central no Apocalipse, o ponto central no Apocalipse, chama-se adoração. A palavra-chave, o ponto central de todo o livro do Apocalipse é a adoração. Deus nos chama a adorá-lo. E o diabo quer desviar a adoração de Deus, ou a Deus, e trazer para ele, e se ele não conseguir trazer para o seu lado, que pelo menos não adoremos a Deus. Então, a besta do Apocalipse é justamente uma tentativa de fazer uma oposição a Cristo Jesus. Por isso que a besta do Apocalipse é o anticristo. O anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo, se opor a Cristo. E esse assunto que eu acabo de descrever tem a ver com essas verdades que a gente acabou de colocar. porque a grande jogada do inimigo é ter as cinco colunas da verdade. Nem sempre, nem sempre o inimigo vai trabalhar para que a pessoa rejeite todas as verdades. Ele vai trabalhar para que a pessoa aceite um pouco de verdade e misture com um pouco de mentiras. Para que fique misturado, para confundir tudo, para que as pessoas não estejam firmes no caminho de Deus. Isso é muito, muito sério. Bom, nós sabemos que Deus deixou na Bíblia uma profecia. E a profecia é Mateus 24, 14, que diz este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Para todas as pessoas. Como um testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Em breve, Jesus voltará. Em breve, Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para buscar cada um de nós. E quem são as pessoas que irão para o céu com Ele? Aqueles que andarem na verdade. Aqueles que seguirem a verdade. Jesus está voltando. É momento da gente abrir o coração. É momento da gente pensar será que eu estou andando na verdade? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus estarei eu preparado? Estaremos nós preparados? Se Cristo voltasse hoje estaremos todos salvos? Ou não? Eu penso em mim e você pensa em você. O que está faltando para que a gente tome uma decisão? Eu estou falando para você com todo o carinho do coração para mostrar para você que Jesus deseja levar você e eu para o reino dos céus. Mas somente serão levados para os céus aqueles que andarem na verdade. Aqueles que seguirem a verdade da palavra de Deus. E esta noite Deus está chamando você para que você possa andar na verdade. Esse andar na verdade significa meditar e obedecer esses cinco princípios que vimos hoje. Esses cinco aspectos que vimos hoje. Eu pergunto aos irmãos esta mensagem ficou clara para você? Para quantos ficou clara? Levanta a mão. Sim, ficou clara. Segunda pergunta. Quantos de nós deseja andar na verdade? Levanta a mão. Levanta a mão. Mais a mão. Mais a mão. Sim, desejamos. Quantos de nós deseja se preparar para a breve volta de Cristo Jesus? Levanta a mão de novo. Falei que ia mandar várias vezes levantar a mão, repetir. Várias vezes. É isso. Você e eu queremos, precisamos, necessitamos estar preparados para a breve volta de Cristo Jesus. Sabe que um dia desses eu estava pregando em São Paulo. precisamente na cidade de Sorocaba no estado de São Paulo. Foi na Semana Santa, pastor. Foi na Semana Santa agora, desse ano. E na igreja central de Sorocaba, onde eu fiz na semana santa, pastor. tinha um homem um físico, um físico, um cara bem racional. Ele frequenta a nossa igreja há muitos anos. Ele conhece as mensagens bíblicas há mais de 15 anos e frequenta a igreja há um bom tempo. E é conhecido todo mundo, todo mundo gosta dele, um camarada muito conhecido. E eu comecei a fazer a Semana Santa pregando sobre Cristo. E ele ouvia tudo, via, me abraçava, fazia, que mensagem bonita, muito obrigado e tal. Aí me contaram que ele aceitava tudo, mas não se entregava. Aceitava tudo, mas não tomava decisão. Na sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, eu preguei um tema bem especial. E aquela noite, eu vi um milagre. esse físico que estava sentado durante a pregação, ele começou a chorar. E ele não era um cara muito racional, muito frio, mas ele sentado assim, começou a chorar. E quando eu fiz o apelo, quem queria se batizar, ele foi o primeiro a vir aqui à frente, aos prantos. a igreja ficou impressionada com a atitude dele. Eu também fiquei impressionado. Porque a história dele era conhecida de todo mundo. E aquele homem decidiu na sexta-feira à noite, a famosa sexta-feira santa, e no sábado seguinte, ele foi batizado. E ele diz assim, eu estou nessa igreja há tantos anos, eu conheço essas mensagens que vocês pregam há muitos anos, mas o que aconteceu comigo ontem, nunca havia acontecido. Meus irmãos, Jesus está chamando cada um de nós. é um convite para cada um de nós. Não endureça o seu coração. Não seja duro, não seja insensível, ouça a voz de Deus. Eu vim aqui para me ouvir ao meu amigo pastor Marcos. Amém.